Música Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo pra você Quero, filho Vem o ataque ganhando o campo Tira a tinta, vai pra fora, cara, cara, ele emendou uma bomba Ele exagerou um pouquinho na força Prejuízo duplo, ele passa a jogar pendurado, leva o amarelo Pra fora, a bola passa com um capricho raspando a trave e saiu Ele bateu bem Raven Pra fora A bola passa com um capricho raspando a trave e saiu Ele bateu bem Música 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 Música